O anjo da guarda E era a oração do anjo da guarda, que isso era aos meninos, que todos também tínhamos que saber. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois a ti me confiou a piedade divina que hoje sempre inverno rege, guarda e ilumina. Amém. Santo, na catequese, depois ensinava-se aos miúdos já o anjo da guarda pequenino, que era, anjo da guarda, a minha companhia guardai a minha alma no meio de ti. Também havia o hábito de dizer, Nossa Senhora, não me deixes morrer em pecado, em pecado não hei de morrer, que a Virgem Maria me vai valer. Amém.